Fala pessoal, professor Hugo Dias e sargento da Polícia Militar. Pessoal, a galera fala muito de nota de corte. Professor, qual vai ser a nota de corte? Eu vejo muita gente na internet falando nota de corte. Eu vou explicar pra vocês o que é nota de corte e a questão da previsão pra nota de corte desse próximo concurso da Polícia Militar do Pará. Beleza? Primeiro de tudo, galera, aqui é a última prova da banca IAD, do concurso da Polícia Militar. Só pra quem nunca viu ainda, eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês sentirem esse prazer e essa emoção que é de ver a última prova. Aqui foi a última prova. Quer essa prova aqui, quer esse material aqui, quer estar verticalizado, eu vou deixar o link do grupo, aqui do grupo do HD aqui na descrição. Entra no link do grupo que eu vou lhe dar essa prova de presente, pra quem às vezes o cara não baixou. É tal verticalizado, questões e muito mais. É só entrar no grupo aqui do HD. Beleza? Então, primeiro de tudo, aqui está a prova, tá? Pra vocês sentirem a pressão. Essa prova eu vou dar de presente pra vocês. E no final daqui da prova, o que eu quero mostrar pra vocês foram 60 questões, tá? Vocês estão verificando aqui 60 questões. Beleza? Tá? Então, essa é a primeira informação que eu quero passar pra vocês. A última prova teve 60 questões. Outra informação importante é que cada questão valeu um ponto. Beleza? Então, foram 60 questões no máximo. E cada questão valeu um ponto. Então, no máximo, a nota foi 60 pontos, tá? De antemão, eu antecipo pra vocês. A nota de corte do último concurso foram 45 pontos, tá? De 60 questões, o último candidato acertou 45 pontos. Moral da história, quem fez 44 pontos, já está automaticamente eliminado. Galera, quem não sabe o que é nota de corte, o nome está falando. Quem tirou a nota abaixo, a nota de corte, está cortado do certame, tá? Então, só foi aprovado quem fez de 45 pontos pra cima. Beleza? Tá, professor. Isso eu já sabia, algumas pessoas não sabiam, mas alguém está sabendo agora. Outra informação. Professor, qual vai ser a nota de corte do próximo concurso? Primeiro, vamos considerar que a Banca SESP vai fazer em múltipla escolha e 60 questões. Tem outra possibilidade dela fazer 120 questões e um acerto no ano errado, tá? Eu aposto que a Banca SESP vai utilizar 60 questões. Professor, se o último concurso foi 45, qual vai ser a nota de corte do próximo concurso? E a resposta é impossível determinar. Mas, professor, eu achei que você ia dizer, irmão, os caras na internet falam coisas que vocês querem ouvir. E eu não vou falar o que vocês querem ouvir, eu vou falar a verdade. É impossível determinar a nota de corte. Por quê? Porque esse ano serão 4 mil vagas. Último concurso, salvo engano, foram 2.310, tá? Salvo engano, 2.310. Então, foi a metade, tá? Então, o que acontece? Quando sair o edital da PMPA, se tiver um outro edital da Polícia Militar, a nota de corte baixa, porque poucas pessoas vão. Polícia Militar do Pará, o Pará é um estado que a passagem aérea é cara para se deslocar para lá. Isso diminui também, tá? O fato de ser 4 mil vagas vai atrair muita gente, mas não quer dizer necessariamente que a nota de corte vai ser 47, 48, 49. Não tem como determinar, tá? A nota... Eu, eu oriento a você a estudar baseado em quê? A última nota de corte de 45, você tem que se basear em acertar, pelo menos, no mínimo, 48 pontos. Numa prova de 60. Eu sempre uso essa técnica. Pego o último concurso anterior, 45 pontos, e boto dois ou três pontos a mais e estudo baseado nessa pontuação maior, tá? Não estou dizendo que a nota de corte vai ser 48. Isso é uma técnica que eu uso. Pega a última nota de corte e sobe dois, três pontos ali para poder se basear no seu simulado para saber se você está bem. Mas é impossível determinar. Outra coisa, ninguém sabe o nível da prova. A prova pode vir extremamente difícil e a nota de corte pode até... pode mudar totalmente. Então, galera, para de se preocupar com a nota de corte. Só use a nota de corte como referencial quando você estiver estudando seus simulados, tá? Isso é um ponto de partida. Estou fazendo simulado aqui. 60 questões. Pô, eu tenho que fazer mais de 45. Se eu uso a nota de corte para me balizar nos meus estudos, mas não tem como determinar. Eu vejo muita gente falando aí, muitas pessoas falam que o aluno quer ouvir. Às vezes acaba até induzindo o aluno, o cara chega e diz que a nota de corte vai ser 48. Eu já vi cara dizendo que a nota de corte vai ser 50. Vai causando frustração no aluno, tá? E de repente a nota de corte repete 45, 46 ou 44? Não sei. Causa frustração no aluno totalmente desnecessário, né? Existe um caso na internet muito famoso, de um camarada muito famoso também aí, que apostou não sei quanto que a nota de corte ia ser tal e errou feio. Por isso e outros motivos, eu não gosto de falar aqui qual vai ser nota de corte. Se baseie pelo último edital, tá? E sempre supere ele, tá? Mas foque em ser melhor do que ontem. E não necessariamente querer adivinhar qual vai ser nota de corte. Beleza, galera? Espero que vocês tenham ajudado vocês, tá? Se gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir. Se quiser essa prova aqui e muito mais conteúdo, entra num link aqui que eu vou colocar aqui logo no começo. Entra num link do HD Cursos, que lá tem muito conteúdo gratuito, essa prova, edital verticalizado, mini simulado e tudo mais que você precisar. Beleza? Valeu!